Glória a Deus, aleluia, nessa comunhão 3, 7, 2. Glória a Deus, aleluia, hoje está um obrigado conosco, a convite do nosso irmão Carlinhos de Caieiras, nossa querida irmã, você ficou um deles? Rosângela e Alexandre, hoje está aqui entre nós o irmão Alexandre, que nos deu sua ilustre visita, e nossa irmã Rosângela, vamos receber essa família, a irmã Amanda também está nos visitando, mais alguém está nos visitando? Hoje, nossa irmã Amanda também, vamos receber nossos caros irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém! Amém! A irmã vai dar a introdução, mas ele vai dar a comunhão cantando, que a mão não vai dar certo, Deus abençoe, e vamos sentir Deus na alma, as mãos de Deus estão sobre nós, não tem nada mais que vai parar, se o diabo notou até agora com a tua vida, o que o Senhor te disse, dá a sua vida para mim, porque o teu glória hoje mexeu na profundeza do abismo, glória a Deus, e Deus vale no mar, Deus vale no mar, Deus vale no mar, e a glória da tua vida, a mão por Deus, não tem nada mais que vai dar, não sei quem você é, mas a palavra é a vida que conhece o Deus, o Senhor com um ano, deve ter uma religião, e o meu irmão lutou, não encontra a tua vida, Deus vai quebrar, e o último ícone, Deus vai quebrar, Deus pede para a nossa louca, amém, santo faz steal. Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é?